Eu penso que o debate correu de uma forma bastante democrática e participativa, até porque foram levantadas questões importantíssimas para Coibra e, contrariamente a outros debates onde vi, onde as pessoas se limitaram a atacar umas às outras, foram dadas algumas sugestões, algumas opiniões muito importantes para resolver o problema de Coibra. Nós estamos satisfeitos, estamos prontos para trabalhar em Coibra, em defesa de algumas causas que também têm sido nossas, que é a questão do ramal da Luzã, que é a questão do ramal fabulhoso a Catanhebre, a coencederação, a recuperação da baixa e procurar trazer para Coibra mais empresas, empresas que deem trabalho, sobretudo que deem aos colibricenses trabalho de mais longo prazo que lhe permita que pensem em ter filhos, em fixar-se e ter qualidade de vida na nossa cidade.